O que é o Val Harari? Nos dá alguns dados, somos mais de 7 bilhões de seres humanos e convivemos na nossa origem na África com girafas, com lobos e outros animais. Hoje as girafas que eram mais numerosas que os humanos estão reduzidas a 80 mil. Mas os animais que nos servem, que foram por nós conduzidos à domesticação, ao uso industrial, como o gado, chegou a 1,5 bilhão. Animais que servem aos seres humanos dispararam. 200 mil lobos. Milhões de anos que os lobos atacaram a espécie humana. E hoje os lobos são muito reduzidos. E os cachorros que nos servem e nos encantam, 400 milhões. O que significa isso? Nós humanos mudamos o perfil zoológico do planeta. Nós humanos fizemos espécies explodirem em número e outras reduzirem. Nós humanos transformamos toda a biodiversidade numa biodiversidade a nosso favor. Perseguindo animais que não nos beneficiam e protegendo animais que consideramos úteis ou benéficos.